E aí pessoal, beleza? Estou aqui para gravar mais um episódio da minha campanha do Crusader Kings 2 aqui com a Dinastia Bound. E da última vez, vocês se lembram aqui que eu tomei Wiltshire, certo? E tomei aqui Gwyneth também, mais dois territórios aí para o meu rei. E só avisando hoje também, teve uma cruzada também, né? Que eu aproveitei inclusive da cruzada para tomar um território. Vamos ver aí o que vai virar dessa cruzada. Quem é que está mais contribuindo para ela é o Grão Mestre Kyrdek aqui dos Cavaleiros Templários, certo? Então não preciso me preocupar com os ingleses dominando a Quitânia. Enfim, só avisando de novo, hoje também era para estar saindo Cities Skylines, porém aquele problema continua, certo? Não consigo abrir o jogo com o programa de gravação. Ele dá crash, certo? E o Mirílis continua com aquele problema, não grava nada de trabalho. Não sei quando vai sair a atualização do programa. Enquanto isso, seguimos com o Cruzeiro Kings 2, beleza? Seguimos então, vamos lá. Adiantando aqui, avançando aí o tempo. Temos aqui... não tem mais muito o que fazer. O rei já está velho, ele pode morrer a qualquer momento, para falar a verdade. Eu tenho uma trégua com esse cara... ah não, com esse cara, com o rei de... De... o Essex, eu não posso atacar o Essex. Aqui em Devon, eu... Tudo bem que o rei está velho. Mas fabricar uma Claim agora, eu acho que é muito arriscado. Porque... Meu rei pode morrer a qualquer momento, eu posso perder todo o tempo e o dinheiro da Claim. Eu acho que... Bom, deixa eu ver o que dá para fazer. Temos o Handguards que dá para criar, o Ducado de Gwyneth e apenas... Enfim, não dá para eu criar outro Ducado aí. Espera aí. É, realmente, apenas isso. Eu não tenho... Bom, o que eu poderia, talvez... Era declarar a guerra ao rei de... Espera aí. Essa é a Condessa, ao rei Oswain da Notúmbria, né? Que eu já enfrentei ele. Para fazer tributário só, eu não posso para tomar Lancaster, né? Que seria um objetivo legal, se eu quisesse o Ducado de Mercer para mim. Mas aí eu teria que fabricar Claims. Daria um certo problema, essa parte aqui, ó. Eu não entendo por que eu não posso ter o Ducado de Mercer, meu. Porque, ó... Ah, tá. Porque ele tem mais um território. Tá certo. Tem esse aqui. Entendi. Westmoreland. Então, não dá para eu ter essa terra. Beleza. Hey, Edward, você já serviu muito bem. Olha só. Eu acho que eles foram convertidos aqui em Kent. Enfim, eles são pagãos, né? Os pagãos nunca fizeram rebelião. Deixa eu ver. Não, não. Nunca fizeram rebelião. Não, deixa quieto, vai. Melhor a opinião do... Com o Papa lá. Quando vier os hereges... A gente cuida do negócio, tá? Beleza. Beleza. Voltando. Voltando. Tudo bem que eu gostei. Final da vida do Rei Edward foi excelente. O cara... Um grande comandante. Ganhou aqui vários negócios de batalha. Conquistou. Ele conseguiu crescer o reino, porém... Ele já está velho. E está ficando arriscado o investir nele. Mas, enfim. Vamos... Meu, a Clean pode parar no meio da guerra. Complicado. Deixa eu dar uma olhada no... Na minha trégua com ele. Eu tenho uma trégua com ele? Calma aí. Eu tenho. Aqui, ó. Vai até... 912. É. Será que ele aguenta até 912? Eu posso tentar fabricar uma Clean ao Essex. Né? Por que não? Fabricar ao Essex? Ah, vai. Vamos arriscar. Vai que... Vai que o meu rei morre. Vamos lá. Falar nisso. Eu estou com Ducados a mais? Não, né? Estou com 2, 3... Não. Estou com 3 Ducados. Um Ducado a mais. Tá. Beleza. Beleza. Vamos tentar fabricar a Clean aqui. Vamos ver o que vira. Deixa eu dar uma olhada aqui nos meus assaltos diretos. Só. Porque faz tanto tempo que eu não vejo isso. Legal. Temos aqui o Ducado de Essex. Está grande. Como disseram em um dos meus comentários. Eu não tinha reparado nisso. O Duque de Essex está grande pra caramba. O Duque de Kent também. O Duque de Oxford. O Duque de Essex é? Ah, tá. É meu sobrinho. É óbvio que ele ia estar grande. O cara herda todas as terras que os anteriores tinham e tudo mais. É, meu sobrinho. E já tem 14 anos, hein? 14 anos. O moleque é forte. Muitas terras mesmo ele tem. Esse Ducado é meu, né? Digamos assim. Pertence ao meu reino. Esse é Oxford. Foi reduzido. Kent aumentou bastante também. E Essex que a gente tem. Ele é filho do Ailey, certo? Ele não gosta de mim. Ele é filho do Ailey, que é o irmão do meu personagem. Do Duque Ailey, o bêbado. É. É filho dele. Nossa, o único filho que ele tem. O único filho. Por que eu não posso fazer um aplot contra ele? Porque eu tenho um aplot contra o maldito rei da Notumbria. Que não tá aí em lugar nenhum. Será que eu consigo? Aplot contra esse. 60 só. Não, não vou conseguir. O Duque Warestan. De Essex. O cara da minha dinastia. Mas meu irmão era poderoso assim também. Ele simplesmente vai herdar as terras dele. O que eu preciso fazer é tentar controlar. Esse negócio. Eu tenho sete territórios. Meus. Meu filho inclusive vai herdar todos. Vamos ver o que que vira isso aqui. E meus vassalos é que não estão muito felizes comigo. A maioria deles. Por algum motivo. Não gostam de mim. É. Olhando aqui. Principalmente esses bispos. Esses prefeitos. Enfim. O Edward nunca foi um rei popular. Ele foi. Um rei, digamos assim. Bem. Controverso. Inclusive pra mim. Inclusive pra mim. Ele. Começou o reinado muito mal. Terminou. Enfim. Olha. Eu não sei nem se o Leo Fine. Vai conseguir. A herança. Viu. O cara já tem 42 anos. É capaz de morrer antes do pai. Meu. Eu não sei se eu vou conseguir nada com esse. Com o Earl. Leo Fine. Uma pena. Uma pena mesmo. Mas. E as coisas seguem o seu rumo. Opa. Quem. Quem. Ah. Foi o Grão Mestre. Que herdou. Conseguimos. Ganharam. Olha. Olha os Cavaleiros Templários. Cresceram pra caramba. Tem aqui a Kitane agora pra eles. Eu poderia ter mandado tropas até, né. Mas. Mas não. Deixa isso quieto. Vamos focar na Bretanha. Que a Bretanha é meu objetivo. Se eu começar. Vixe. Ia dar. Ia dar merda. Os muçulmanos com certeza vão querer reconquistar. Aqui. E os Cavaleiros Templários cresceram, hein. Bastante. Enfim. Segue o jogo. Não acho que tem muito. Oh. Os Valdenses. Apareceram em Sussex. De novo. Manda já o Capelão pra lá. Que daqui a pouco. Vai ter rebelião. E eu tenho que estar preparado. Pra que o rebelião vier. Porque esses Herédios quando aparecem. Eles querem. Querem. Porque querem. Converter. O país. E se rebelam. Né. E eu não posso deixar que isso aconteça. Vamos lá. Deceitful Cruel. Shine. Zillows. Só olhando o straight dele aqui. Seu irmão dele tá vivo ainda. Morreu. A Eteralda. Não. Tá vivo ainda. Quem morreu foi essa. Faz tempo, hein. Foi no ONG. 872. Vixe. Vixe. Faz tempo. O irmão bastardo dele tá velho. O irmão bastardo dele. Também tá com 49 anos. Tá legal. E cara, é incrível como não tem nada pra fazer, mano. Nada, nada, nada. Nada. Tudo de boa. Deixa eu dar uma olhada aqui nas construções. Só pra ver quanto que elas custam. Aqui, ó. Não, aqui dá pra conquistar. O que é essa Fortifications? Barracks. Olha aqui, ó. Pra eu ter mais tropa. Aqui, ó. Agora sim. Agora dá pra fazer. Eu tenho bastante. Dá pra eu fazer aqui, ó. O Castle Town vai me dar mais dois de Tax Income. Isso é legal. Mas eu vou querer mais tropas. Certo? Aqui na minha capital. Bora fazer, então. Castle Fortifications. Fort Level. Ah, não. Castle Walls, ó. Leve Size vai aumentar. Tax Income mais 20. Isso aí. E é baratinho. É baratinho. Vamos lá. Constrói. Finalmente. Eu vou atender os pedidos de quem pediu pra eu construir coisas. Certo? Por menos que seja. Mas eu vou. E vamos em frente. Aumenta aí meu Leve Size. Deixa o negócio de boa. Beleza? Tá construindo? Deixa eu ver. Quanto tempo? Ah, vai levar pouco tempo. Ah, o que que aconteceu? A Claiming Man Who Disappeared These Ago Is Found In My Castle. Hum. Aqui eu ganho o Trait de Kind. Vai me dar mais... 5 de Opinão com os Vassalos. Vai? Vamos lá. Aqui eu tenho esse Trait. Eu perdi o Cruel. Ele não é mais Cruel. Foi Cruel a vida toda. Agora ele é... Bonzinho. Você converteu os seus caminhos. Não que você aumentou muito o binocular. Aumentou um pouco sim. Eu perdi. É. É. Até que foi bom. Vamos lá. Você tem título? Tem. E é novo, hein? E esse meu capelão não tem títulos. E é velho. 16. 17. Ah. Beleza. Esse é meu novo capelão. Tá? No Win. Não gosta mais de mim. Ah. Tudo bem que ele tem claims e tudo mais. Mas ele não tem títulos. Ele é velho. Foi substituído por um capelão mais novo. E mais capaz. Legal. Não tenho ressentimentos. Não tenho... Enfim. Progresso. Progresso. Precisamos focar no progresso. É isso aí. Deixa eu dar uma olhada aqui no nosso comandante. Com certeza falta algum. Vai. Vou... 20. Caramba. Pena que ele é velho. E esse aqui... 10. Olha só. A discrepância entre os governantes. Mas tudo bem. Os governantes não. Entre os comandantes, né? Deixa o seu quieto. Legal. Deixa o tempo passar. O que eu posso fazer? Nada. Tô fabricando a claim. Meu rei tá envelhecendo cada vez mais. A trégua ainda não... Não foi... Bom. Se o rei morrer, não tem trégua, né? Mas ele tá vivo ainda. Vive bem. 61 anos aqui. O rei Ophah. Poderia enfrentá-lo. Lutar com ele de novo. Mas não vou. Não vou agora, né? O que aconteceu? Ah tá. Beleza. Tava na... Na aba das religiões aqui. Ahn... Vários eventos. Pra se acompanhar. Nada muito importante. Deixa eu dar uma olhada. O que eu preciso pra fundar o novo império? Prestígio 8000. Que não é impossível, mas... Complicado por enquanto. 180 de Ramsize. Eu só tenho 81. Não. Vamos... E tem que ter três reinos, né? Coisa que eu não vou fazer. Tenho dois prisioneiros só? Tenho. Essa daqui tá... Prisionada por 44 anos. Ela foi presa com dois anos. Ela cresceu na... Quem que é você? Quem que é teu pai? Earl de Diefeld. Ele foi rebelde? Cara... Não. Ah, tá. Você vai ficar aí. Vamos lá. O que? Eu tenho um rival? Eu nem sabia disso. Nossa. Minha irmã é rival e o super efeito aqui... Não, não. Vamos acabar. Nós não somos mais rival... Opa! Ganhei o trait destressado. Algo me disse. Que ele não vai durar muito tempo. Viramos rival de novo. É. Rivalidade dos dois durou só por alguns dias a... A amizade. A rivalidade já assumiu o papel. Deixa eu ver. Ah, foi construído aqui. As muralhas. Foram construídas aqui em... Leicester. Leicester. Legal. Agora eu vou construir esse keep. Deixa eu ver. Leve size vai aumentar em 5. Aqui, militia training ground. Nos 526 dias. Aqui, barracks. Não, eu quero aumentar meu leve size aqui. Legal. Vai, beleza. Vamos aproveitar que ele continue construindo aqui. Agora tem mais grano para construir. Agora o negócio vai. Não estou lutando guerra. Está tudo certo. Está tudo de boa. Vamos lá. Keep. Podemos construir. Constrói. Manda. Manda aqui. Agora a gente tem. Agora a gente tem. Está estabilizada a coisa aqui. Está bem estabilizada. Olha só. Edward Bilmont. Conhecido como O Velho. O Velho mesmo, cara. 66 anos. Mano. Eu já estou querendo o que o herdeiro assuma. Senão ele não vai reinar. Eu não vou ter nada para fazer com ele. E olha só. E eu não ia sofrer as penalidades de Gavelkind. Não sofreria essas penalidades. Mas enfim. Vamos lá. Eu não posso investir para aumentar meu legalismo ainda. Isso é terrível. Terrível. Porque eu sem legalismo 3 não posso ter High Crown Authority. Sem High Crown Authority eu não posso ter a lei. De primogenitura. O que. Terrivelmente. É ruim para o reino. A lei Gavelkind é uma bosta. Eu não confio nos vassalos para o coletivo. Enfim. Vamos aumentar esse. O que? Ah tá. Batada contra os vikings aqui. Vamos aumentar a infraestrutura de castelo. Tá. Esse negócio. Aqui vai aumentar a city tax também. A taxa das cidades. Vai aumentar. E aqui vai aumentar a taxa da igreja. Vai. Aqui vai aumentar. O que. Não. Vai só destrancar algumas coisas. Aqui também. Então. Vamos investir nessa infraestrutura das cidades também. Perdi um pouco de ponto. Mas não importa. Porque. As taxas vão ser aumentadas. Isso é bom. Muito bom. Tudo que aumenta a taxa é bem-vindo. Né? Pelo menos no meu reino. É. Vai lá. Vamos lucrar. Lucrar mais. A estruturação econômica que esse rei fez. Opa. Consegui. Conseguiu ou não? Consegui. A heresia não está mais presente aqui em Sussex. Legal, Capelão. Fez um bom trabalho. Sabia. Você é novo. Você ia dar contra o recado. Novas ideias. Inovadoras. Para o século X. E sigamos em frente. Vamos lá. New Important Decisions Available. Hum. Eu posso. Eu posso ter um torneio? Não. Gosto muito com um torneio. Para. Não. Não vou promover um torneio. Tenho coisas melhores para fazer. Será que eu vou para uma peregrinação? Não. Não. Muito arriscado. Os vassalos não gostam de mim. Não vou pedir empréstimo para mercador judeu. Não vou comprar indulgência. Não vou expelir os judeus. Não vou dar presente para a debutante. Fazer nada. Vou ficar quieto. Só. Relaxando. No reino. Enquanto as claims não ficam prontas. Deixa eu ver. Cagã. Cagã. Deixa eu ver. Novo reino. Olha só. Caramba. São mongóis. Mongóis. Ah. É um império, né? Se você for ver. É um império isso aqui. É. Porque um cagã seria um grande câncer. Alguma coisa assim. Olha só. Ele criou esse negócio. E qual que é a religião dele? Tengri. Ah. Tengri. É verdade. Pagão. É. Esse cara aqui é cristão. Ei. Vai dar treta. Vai dar treta esse negócio mongol aqui. Mas deixa. Agora. Gostaria de saber como que no século X tem um mongol aqui nessa região do mundo. Mas beleza. Aqui é o Cruzeiro e Kings 2, né? Tudo pode acontecer. Vai lá. Tudo pode acontecer. Novas decisões importantes. Tanto disponível. Cara. Na boa. Eu tô sem o que fazer. Tô tentando fabricar claim. Beleza. Mas. Ó. Já foi. Ficou pronta a minha construção aqui. Deixa eu ver meu leve size. Aumentou. Legal. Ficou pronta a minha construção aqui. Ó. Nada de ficar pronto. Mais nada em outros lugares. Deixa eu ver. Militia Training Ground. Vamos ver aqui. Barracks. Castletown. O que que eu construo? Vamos construir mais alguma coisa. Pera aí. Aproveitar e ficar construído, né? Porque não tem nada pra fazer. E a gente constrói. É o jeito. Keep. Vai aumentar o leve size e mais 10. Mas eu quero fazer alguma coisa antes. Tipo essa fortificação. Forte level mais 50. Deve aumentar aí o número de... Mais 0.50, né? Vai. Constrói isso aqui. Aí depois a gente constrói um keep. Beleza? Vai lá. Pode mandar. Faz aí. Não tem mais nada pra conquistar. A gente constrói. Conseguimos juntar bastante grana mesmo. Uhul. Uhul. Dá pra tirar o vassalo das facções? É. Tudo bem que ele não tá mais fazendo facções, né? O Príncipe Arcebispo de Kent. Mas a gente... Tira ele das facções. Legal. Ó. 120 meses ele tá fora. E... Eu preciso agir contra... Prefeito de Suffolk. Não. Ele não é forte o suficiente. Essa Condessa aqui. Condessa de Oxford. Ela é mais... É... Como se diz? Era um perigo mais... Iminente. Então a gente dá um jeito nela. Né? Condessa de Oxford. Vamos ver se a gente consegue tirar você da facção. Ah! Meu Spymaster morreu. Que legal. Beleza. Mas o Mayor de Cambridge pode ser agora no novo Spymaster. Por favor. Como seu primeiro... Primeira missão tira ela das facções. Legal? Muito bom. É uma pena só não estar conseguindo expandir. Hoje. Né? Mas eu acho que eu vou me voltar para o Essex. Duas expansões que eu faço em um Essex eu já posso criar um título, fabricar uma claim e conquistar o resto da... Fabricar uma claim não. Criar um título e ter um claim pra conquistar aqui. Certo? É... E aí vai. Olha, olha. Ficou prontas as fortificações aqui. Depois eu construo outra coisa. Pode ficar. De boa. Também. Vamos dar um... Vamos dar um período de descanso pros engenheiros. Acho que eu vou construir um Keep depois. Mas um Keep. Vamos ter no mínimo 2.500 no caixa. Eu já fiz. Acalmar os ânimos de quem eu queria construir. Quem queria que eu construísse. Eu já construí umas coisinhas. Vamos agora. Vamos esperar um pouco. Calma. Eu não deixei de ser tão duro. Nunca vou deixar. Olha só. Ah. Já? Isso. Esquece o Pai Master eficiente. Boa. O que acontece aqui? Ah. Eu prometi alguma coisa pra mulher. Caramba. Ela nunca gostou de mim. Agora ela tá gostando mais ou menos aí. Mas e aí? O que eu vou fazer? Aqui aumenta a opinião dela. Aqui. Aumenta a opinião dela. Aqui. Ela se apaixona por mim. Ah. Beleza. Eu perco 15 de ouro e ela se apaixona por mim. No fim da vida. Olha. Que história. História pros livros. Você. Aí que gosta desses livros românticos. Tá aí. Uma história romântica no Cruzeiro de Kings 2. Ela se apaixonando pelo rei. Já bem velhinhos. Nos seus 60 e tantos anos. Ó. Olha só aqui. Que beleza. Ó. Fall in love. In love. É lover agora. Lover agora. Olha só. Olha só aqui. Que maravilha. Viver a vida inteira junto. E agora que os dois se apaixonam. Um morre. Você vai ver. Um final bem... Bem... Bem triste pra história. Mas enfim. Será que você considera triste? Eu não vou considerar porque... O rei Edward conseguiu expandir as fronteiras do império. Império não. Do reino. Enfim. Ele foi bom. Foi um cara legal. Foi um cara legal. Vai lá. Suffolk. 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 Vamos tirar o... O mayor de Suffolk. O conde. Aquele é Lord Mayor. Enfim. Porque ele era um mayor. Transformeiro num conde. É uma república aqui. República dentro do meu reino. Isso não vai prestar. Mas enfim. Vamos tirar as facções aqui. Porque o cara já tá... Ixi. Tá muito. E você, meu nephew? Meu sobrinho? O duque Warston? Você já tem filha? Não tem filha? Deixa eu dar uma olhada aqui no... A plot não é legal. Deixa eu ver. Tem gente pedindo pra ser chanceler? Você não tem títulos? Ele tem. É o suficiente pra eu falar que eu mando. E manter ele no reino. Tá? Eu privilegio títulos. Embora não deveria. Mas... Rebellões aqui. Rebellões ali. Acontece essas coisas. Então deixa quieto. Vamos lá. Forward. Vamos seguir. Gente. O que tá me preocupando é o tanto que esse rei tá vivendo. Tudo bem que é legal que os reis vivam muito. Mas tanto assim... Não é legal. Olha aqui, ó. Já arrumaram. Opa! O pai do Edward Leofweinstein. Que é o meu filho. O Leofwein. Certo? Já arranjou o casamento. O filho mais velho dele que será meu herdeiro. Quem que é ela? Ela é filha do que ele? Irmã? Do Airsten. Olha que interessante. Quer dizer que se eu tiro ele do caminho... Quem é que vai herdar as coisas? É ela. Eu posso unificar as terras do reino. Até que meu filho sabe pensar. Até que ele sabe pensar. Ele sabe pensar bem. Não. Nem tão bem. Ela tem 27 anos. Ele tem 14. Ai meu Deus. Espero que isso vire alguma coisa, viu? É uma pena que eu não... Eu perdi o controle. De tanto que ele se reviveu, eu perdi o controle até sobre o casamento dos filhos. Esse aqui tá casado com uma... Deixa eu ver. De que dinastia? Daifed. O pai dela... Ah, é daqui. Ele casou localmente. Basicamente ele casou localmente. O jogo não arranjou um casamento legal dessa vez. Porque o Cruzeiro Kings 2 aí se pergunta. Ah, mas o jogo arranja casamentos legais? Já, às vezes, arranja. Tipo, teve uma vez que eu tava jogando com o Império... Meu Império da Franca, que foi imenso. Teve um casamento arranjado pelo jogo que fez herdar o reino da África. Ou seja... De vez em quando acontece. De vez em quando acontece. Opa, que 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 é isso? Orange Betrothal. Quem que é? É minha filha. A Wugoth. O marido dela morreu? Morreu. Olha. Quer que case com o Príncipe Hartmann da Alemanha? Cara, é uma mulher experiente pra ele, né? Ela tem 37 e tem 12. Quando eles casarem, ela vai ter uma 40 e tantos. E ele vai ter 16. Mas, enfim. Vai me dar uma aliança, né? Isso é bom. Como ela já tem filho crescido, olha só. Tem 20. Ó, meu sobrinho já tem 20 anos. Tá doente. Mas é da minha dinastia. Era o meu possível herdeiro, né? Uma vez ele foi o meu possível herdeiro. Esse tem 7. Essa tem 4. Não faz tempo que ele morreu, então. Morreu nesse vídeo. 910. Não faz tempo. Aceito. Aceito pela aliança, beleza? Aceito. Segue em frente. Vamos... Formar uma aliança. Legal? Já aceita aí. Já forma a nossa aliança. E nós vai ficar de boa. Isso aí. Germany. Volta a ser meus aliados. Os alemães aqui. Não que você vai prestar pra alguma coisa, mas... Vai que... Uma hora eles mandam tropas, enfim. Vamos ver o que que vira. É isso aí. O véio já tá batendo o recorde de vida. Ó, tá com 79 anos. Com certeza o rei que mais reinou foi ele. Ele começou a reinar em que ano que o pai dele morreu? Em 866. 76. 86. 96. 106. Ele já tá reinando... 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12... 47 anos. 48 agora. O cara já reina há 48 anos, cara. Ele tá reinando há 48 anos. É mole o negócio desse. O cara que nasceu, quando ele começou a reinar, tem 48 anos e não viu outro rei. Mas algo me diz que o próximo reinado vai ser curto. Porque geralmente quando tem esses reinados muito longos, o próximo é curto. Por algum motivo, né? O véio não morre. O filho, quando o Erdo já tá velho, né? Beleza. Mayor Edred, de Nottingham. O que que ele... O que que é? Deixa eu ver. Aí eu prendi o cara. Aqui eu ganho prestígio. Ele ganha prestígio. E eu perco. E aqui... Cai a opinião. Tem muito prestígio. Posso perder um pouquinho? Não tem problema. De boa. De boa. Peraí, deixa eu salvar. Porque, olha... 25 minutos de vídeo. Cara, eu não tô satisfeito com esse vídeo. Eu não fiz nada. De vez em quando reviver muito atrapalha as coisas. Fiz nada. Só construí. Fala em construir. Esqueci. Construí mais uma coisa. Vamos lá. Aumentar o meu leve size aí. Que eu vou precisar, talvez, de algumas rebeliões. Então a gente aumenta. Aqui, ó. Keep. Vai aumentar meu leve size em 10%. E o Garrison Size também. É isso que eu vou construir. 702 dias. Talvez o Rei morra antes da construção acabar. Mas... Tá aqui. Custou mais do que Mercenário, hein? Foda. Mas quando estiver pronto, ó. Vai aumentar aqui em... Alguma coisa. O que vai virar aqui? Talinomus morre. Deixa eu ver. Desinfidão. Eu curto mais Lidia, mas eu curto mais Lidia por mim. Certo. Ah! Quem é que é Talinomus? Ele não é um ninguém. Ele não é um ninguém. Ele é um infiel? Deixa eu ver. Não. Por que... Vai. Queima. Queima. Ele é judeu. Você está achado de antissemita agora. Ah, não. Espera aí. Esqueci. Estou no século X. Isso não acontece. Então, vamos lá. Vamos em frente. Vai lá. É... Legal. Queimei um judeu. O que eu fiz no vídeo. Eu dei uma de Hitler só. Vai lá. É... Tá. Opa. Legal. Legal. Não sei por que ele conseguiu identificar uma elesia estando em Roma. Algum me diz que tem mulher envolvida no meio, mas... É... Aí, ó. A Mugue morreu. Morreu antes do meu rei. Ela morreu. E agora? O que eu faço? Eu não vou casar. Eu já vi rei no Cruzeiro de Kings 2. Com mais de 70 anos sendo filho. E com o Leigh Gavalkine isso pode ser um problema. Não. Ele vai ficar solteiro o resto da vida. O resto da vida. Ele tem 70 anos. Aí, beleza. É. Vai ficar solteiro. A Mugue morreu. Pronto. Os últimos anos deles foram juntos. Tá. Mas... Acabou. Acabou. Tá. Pelo menos teve o final feliz da história. Um dos dois ia morrer. Normal. Nós estamos no século 10. No jogo. Nós atualmente estamos no século 21. Obviamente os dois já morreram. Mas enfim. Olha só. Oh. I miss her. É. Ele sente falta dela. Aqui ele vai ficar depressivo e celibatário. Aqui ele vai ficar lustful, incapaz e lustful. Não. Prefiro que ele fique depressivo. Não vamos acelerar a morte dele também que eu tô construindo um negócio lá. E o reino tá estável. É. Celibatário e depressivo tá bom. Até porque depressivo pode fazer ele morrer a qualquer momento. Legal. Vai morrer depressivo. Edward. Isso que deu se apaixonar velho, né? Se novo já tem gente que fica depressivo. Imagina velho. Que já tá... A cabeça tinha que tá mais forte, né? Mas às vezes você começa a desenvolver Alzheimer, né? Essas coisas. Parkinson. Enfim. Aí morreu. Falando de Parkinson. Ele morreu. Morreu o rei Edward, o velho, com 70 anos de idade. Reinando do ano de 866 até 914. Ou seja, 12 de abril, 12 de setembro. Ele reinou exatamente por 48 anos. E abriu. Mai, junho, julho, agosto, setembro. E cinco meses. 48 anos e cinco meses. O reinado do rei Edward, o velho, da Saxo-Britânia. Cara, 29 minutos de vídeo. Acabou. Acabou. Edward. Batei palma pra você, cara. No começo eu não gostava. Mas aprendi a te respeitar. Aprendi a te respeitar. Legal. Você teve... Tem o novo herdeiro. Agora o rei Leofine. Leofine II. Não. Tem que ser Leofine II. Eu vou chamar ele de Leofine II porque... Pra mim esse é o nome dele. Porque já teve o rei Leofine. Foi o pai do Edward. Ah não, era o Ethelbert. Era o vô do Edward. O Leofine. Tá certo. Então... Não. É porque ele na prática era duque. Né? Então... Esse é o Leofine mesmo. O rei Leofine mesmo. Legal. Ó. Beleza. Longa vida, Leofine. Passou-se um dia. Você tem coisas pra resolver, meu amigo. Você tem coisas pra resolver. Ó. Eu tenho oito terras. Lembrando que um Ducado foi reduzido. Certo? Foi o Ducado desse cara aqui. Desse cara aqui. Foi reduzido. Só que ele não gosta de mim. Opinião dos vassalos. Não tá tão ruim quanto eu achei. Não tá tão ruim. Talvez eu não enfrente crise de sucessão. Talvez não. Meu militar. Tá ótimo. Opinião dos vassalos também. A claim continua sendo fabricada em Essex. Certo? Ou seja, ele pode ter uma conquista ainda na vida. O Leofine. Tá interessante. Para o próximo vídeo. Vou cuidar desses assuntos do reino. No próximo vídeo. Por hoje eu encerro. Vamos encerrar por hoje com a morte do rei Edward. É... Cara, nunca imaginei que eu fosse sentir saudade. Eu chamei ele de inútil tantas vezes. Agora eu tô arrependido. Tá boa. Tô arrependido. Senti falta, hein? Edward. Mas beleza. Nasceu em que ano? Nasceu em 900 e... Não. Nasceu em... 844. De 844 a 914. 70 anos. É. Isso aí. Salvando o jogo. Fim de papo. Rei Edward morreu. E o rei Leofine assume. O reino não pode parar. Ele assume. Eu acho que ele não tem claims. Eu vou salvar. Deixa eu dar morada. Eu acho que ele não tem claims. A reino nenhum. A condado nenhum. A nada. Ou seja, eu vou ter que fabricar tudo. Casou o filho dele de uma forma muito ruim. Eu acho que eu vou anular esse casamento, cara. Acho que eu vou anular. Porque eu duvido que ele vai ter herdeiro. Ela tem 28 anos. 28 anos. Ela não tem nenhuma irmã mais nova. Olha, ela tem 12, ó. Uma irmã mais nova. Tem 12. Posso arranjar esse casamento. Se ele quiser, né? É... Mas eu vejo isso no próximo vídeo. Terceiro, pessoal. E ele não tem claim. Não, ele tem. Tio Dara. Uma claim fraca. É. Vamos ver o que dá pra fazer. É isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo aí. Se gostaram do vídeo aí, clique no gostei. Se não gostaram, sem problemas. Clique no não gostei. Mas se gostaram mais ainda, adiciona o seu favorito. E também se inscreva no canal. Então é isso aí. Espero que tenham gostado mesmo do vídeo. E até a próxima. Falou. Tchau. Tchau.